Luffy, você tem que parar de usar a terceira margem, solta isso, toda vez que você usa, você fica pequeno. Aí você vai ficar pequeno, você não vai ter como derrotar o cara, o cara vai te bater, você não vai virar um desprezo nunca. Ah, tá bom, tá bom. Bom, Luffy!